Olá, hoje nós vamos iniciar o estudo de uma nova cultura na disciplina de agricultura e cultivo protegido do curso técnico em agricultura integrado ao ensino médio do IFTM Campos de Tiltá. Nós vamos falar sobre a cultura da batata, solano, tuberosa, que é a espécie comercialmente produzida no Brasil e em boa parte do mundo. A parte usada na alimentação é os tubérculos, tá? A única parte que se utiliza da batata de forma comercial são os tubérculos que são aí caules subterrâneos, como vocês podem ver nessa ilustração, os tubérculos formados dentro do sol e aqui uma foto real de uma batata no ponto da da colheita. A batata solano tuberoso é uma espécie da família das solonáceas, da mesma família do tomate que nós acabamos de estudar, da mesma família da pimenta, do pimentão, da berinjela e vocês podem observar esse detalhe da flor, como é parecido com a flor dessas plantas que eu falei, do tomate, da pimenta, do pimentão, da berinjela e olha aqui o frutinho que ela produz, também bem parecido com as plantas aí da família solanácea, então são da mesma família do tomate. A forma de plantio da batata não é pela semente, é pelos tubérculos, chamados aí de tubérculos-semente, mas não é a semente botânica, certo? É o tubérculo, que hoje nós já temos empresas que são responsáveis pela multiplicação de tubérculos livres de vírus, de bactérias e de fungos próprios para o plantio. Nessa foto vocês estão vendo o processo de plantio desses tubérculos-semente, né? Em uma área de produção aí de batata na região da Chapada Diamantina, na Bahia. Antes de a gente continuar falando da batata, eu gostaria que nós diferenciarmos o que que é uma raiz tuberosa, um tubérculo, de um bulbo e eu também vou falar do rizoma, ok? A principal diferença entre o tubérculo, o rizoma, o bulbo e a raiz tuberosa é o local de reserva de energia. Enquanto os bulbos e tubérculos, os nutrientes são acumulados no caule do vegetal, nas raízes, ele se acumula nas raízes. No rizoma, é um caule, né? Que nós vamos falar que ele também armazena aí as energias da planta. A raiz tuberosa é nos casos aí quando o órgão dreno, o órgão de reserva é a própria raiz. Aqui temos exemplos aí a cenoura, o rabanete, a beterraba, a batata doce, o nabo, a mandioca, são todas raízes tuberosas. O tubérculo se caracteriza por ter um caule, por ser um caule subterrâneo, geralmente arredondado, né? E com a presença dessas gemas. A batata, ela tem aqueles, quando você vai descascar o tubérculo, você pode observar que tem gemas ali. E é dali que tem a formação de uma nova planta, a brotação, certo? A raiz tuberosa não tem capacidade de gerar em uma nova planta, já o tubérculo, sim. Um exemplo aí de tubérculo é a batata, né? Que nós estamos estudando. Os bulbos. Os bulbos, assim como o tubérculo, eles também apresentam um caule subterrâneo. Mas, diferentemente, esse caule dos bulbos, e um dos exemplos aí de uma planta que apresenta bulbo, é a cebola e o alho, o caule verdadeiro é aquele disquinho que fica na base, que a gente corta geralmente da cebola, né? Na hora que está descascando o bulbo. E no alho, quando você destaca os dentes, né? Aqui entre aspas, que é os bulbílios, fica aquele disco, né? Abaixo dele. Aquilo lá é o caule verdadeiro, é onde armazena energia. Os bulbos, em si, são aí um conjunto das bainhas da folha, da planta modificada. E a gente utiliza na alimentação, como tempero, né? Como um condimento, a cebola, o alho, tanto que é importante o condimento aí na nossa culinária brasileira. Então, os bulbos são aí subterrâneos e formados por folhas modificadas. São chamados de catáforos, tá? Aqui nessa imagem a gente pode ver uma cebola, né? Essa parte que a gente utiliza nos temperos é, na verdade, a bainha das folhas, né? Chamada de catáforos, né? Que são um local onde tem a acumula substâncias que dão aquele sabor também àquela purgecência da cebola, ok? Os caules subterrâneos dos bulbos são formados... Os caules subterrâneos do tipo bulbos são formados pelo caule por folhas modificadas, tá? O caule, eles são pequenos de forma arredondada. O caule verdadeiro da cebola, gente, é só isso aqui que tá demonstrado aqui, ó. Isso é o caule verdadeiro. Também tem, além do alho e da cebola, que são plantas aí que apresentam bulbos, né? O alho é um bulbo composto e cebola é um bulbo simples, tem o lírio também. Os lírios apresentam a formação de bulbos. Os rizomas. O rizoma, pessoal, a gente encontra aí no gengibre. O gengibre, né, que tá demonstrado aqui. Aqui é o safrão. O safrão da terra. Eles são vários caules subterrâneos que acumulam substâncias nutritivas e energéticas. Próximo à superfície do solo. Esse tipo de caule, nós podemos observar os ramos, tem brotações de ramos. E o cultivo, por exemplo, do gengibre, do safrão, se dá pelos rizomas. Se faz o plantio e desses caules subterrâneos tem a brotação e a formação de uma nova planta. Além do gengibre e também do safrão, as bananeiras apresentam rizomas. Inclusive, a gente tá estudando bananeira em fruticultura, né? E nós até falamos lá nas aulas que você planta, pode plantar a bananeira ou por mudas que são formadas através de gemas do rizoma ou o próprio pedaço do rizoma pelas gemas que apresentam ali nesse rizoma dá origem a uma nova planta. Então, qual a diferença entre uma raiz tuberosa, um tubérculo e um bulbo, né? A característica marcante de uma raiz tuberosa é a presença dessas gemas vegetativas que vocês estão vendo aqui bem destacado, que eu coloquei a setinha. Dessas óleos que a gente chama aqui, são todas gemas e que são capazes de gerar uma nova planta. Aqui nessa outra imagem, quando é plantado, né? Essas batatas vão ocorrer a quebra da... Antes de plantar, faz a quebra da dormência, porque esses tubérculos apresentam dormência. E dessas gemas vai originar a brotação que vai formar uma nova planta, ok? A formação de uma nova planta é através do tubérculo-semente, que são sementes não botânicas, tá? O nome tubérculo-semente é só um nome técnico, mas ela não é uma semente botânica. Falando das características da cultura no Brasil, é a primeira hortaliça em área plantada, tem grande relevância na importância socioeconômica. É uma cultura que gera muitos empregos, gera muita movimentação financeira com a venda da batata. É um alimento, né? É muito utilizado das diversas formas, nas indústrias de batatas chips, na produção de batata palito, que é produzido em indústrias aí, faz todo o processo de branqueamento aí, vende essas batatas congeladas, ok? De forma caseira, em receitas como purês, nhoque e diversas outras receitas. Tem cultivo da batata no Brasil o ano inteiro. Os maiores produtores hoje, né, chamada de nova fronteira de produção, são os grandes produtores com grandes tecnologias, com alta tecnologia, plantando em extensas áreas a batata. Inclusive, o estado de Minas Gerais se destaca. A região do Alto Paranaíba, aqui de Minas Gerais, é uma região importantíssima no setor, é uma região importantíssima aí na produção de batata. E também nós temos os produtores tradicionais, que são pequenos e médios produtores. A batata é uma cultura de elevado custo, começando pelo valor da batata-semente, quando se vai fazer a produção de uma cultura aí com a batata-semente de qualidade, isso tem o custo. A questão dos tratos culturais exigidos e também da colheita, necessidade de grande mão de obra. Quando a gente compara o consumo em relação com a Europa, por exemplo, nós temos um baixo consumo, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a média de consumo nos Estados Unidos, na verdade, na América do Norte como um todo, na Europa, para vocês verem como é diferente essa questão do consumo. Na Europa, eles consomem muita batata, ok? No Brasil, nós temos uma média aí menor que 10 quilos por habitante por ano. Nós temos algumas cultivadas que foram melhoradas pela Embrapa, principalmente, né? Melhoradas aqui no Brasil, mas não são as principais que são plantadas. As que são plantadas comercialmente são principalmente materiais que foram melhorados na Europa, ok? Os materiais mais plantados. Aqui nós temos materiais que foram melhorados no Brasil. BRS Ana, Baronesa, BRS Elisa, Cristal, BRS Clara, Macaca, entre outras. O problema de nós plantarmos esses cultivares que foram melhorados em outras condições de clima, lá na Europa, é que nós não conseguimos o potencial produtivo que ela tem lá, porque ela foi melhorada pelas condições de fotoperíodo de lá, pelas condições aí climáticas de lá. Então, quando elas são plantadas aqui, que não têm as mesmas condições do local que ela foi melhorada para se desenvolver, isso vai ter uma redução da produtividade. Um fato, este fato, é particularmente importante para a produção de matéria-prima, é essa questão, né, das batatas plantadas aqui, que são materiais da Europa, e eles têm aí, têm uma menor produção de fotossimilados e resulta em menor produtividade. Isso tem relação, principalmente, aí vamos falar nos processamentos de batatas palito, pré-fritas, congeladas, cujo é importantíssimo ter uma grande quantidade de matéria seca. E isso, é só uma, aqui um parênteses falando sobre isso. Questão regional de produção de batata. Sudeste, região que nós estamos inseridos, é a região que mais planta batata no Brasil, ok? Nós temos aí no sudeste, esses aqui são dados um pouco defasados, né, mas dá para nós termos uma noção de 2010, esses dados do IBGE. 69 mil hectares plantados com batata. Região sul vem em segundo lugar, com 57, nordeste com 8 mil, centro-oeste com 6 mil. A média de produtividade do sudeste é de 26,3 toneladas por hectare. A média do nordeste é um pouco melhor e do centro-oeste também. Os estados maiores produtores, por isso que a gente estuda batata aqui em alericultura, pessoal. Minas Gerais se destaca aí como o estado que mais se planta batata no Brasil, tá? 38 mil hectares, esses dados de 2010, depois São Paulo, Paraná. A média de minas é 29,5 toneladas por hectare, que foi de acordo com esse levantamento do IBGE. Nós observamos aqui produção brasileira de 2009 até 2012 e aqui a importação de batata, porque acaba que o Brasil ainda importa um pouco de batata, tá? Um pouco de batata e palito, congelada, ok? Vocês observam aqui que a produção ao longo desses anos teve uma variação pequena, tá? De 2009, 3 milhões, 443 mil toneladas, né? Em 2012, aí, 3 milhões e 664 mil. Produção versus consumo de batata no Brasil. Aqui tem um levantamento das décadas de 80, 90, dos anos aí 2000, da primeira década, observado, lembrando que foi observado o ano base para esse levantamento aqui dos anos 2000, o ano de 2003, ok? Então, por isso que às vezes a média aqui ainda está bem abaixo. A média aqui é o consumo de quilo por família. Ao longo desses anos, né, dessas décadas, a população cresceu. Cresceu aí, ó, nos anos 80, 130 milhões de habitantes, a população do Brasil. E nos anos aí 2000, 2003, que foi o ano base, 190 milhões. A produção de batata teve uma cresce. O consumo, né, disponibilidade de quilo por habitante aumentou, só que o consumo do domiciliar caiu. O maior número de batata disponível, porque cresceu a produção, mas o consumo do domiciliar caiu. A produção por continente. Vamos lá. Continente africano. Estudos são dados de 2007, da FAO. 1 milhão de quitados plantados. Ásia e Oceania, 9 milhões. Europa, 7 milhões. América Latina, 951 mil. América do Norte, 608 mil. É, produção aqui. Nossa, a maior produção, temos aí na Ásia, mais a Oceania, com 131 milhões de toneladas. Rendimento médio lá na Ásia, a Oceania, 14 toneladas por hectare. Maior rendimento por hectare na América do Norte, 40 toneladas por hectare. Esse aqui, também dados da FAO, mostram a produção de batata em países desenvolvidos e países em desenvolvimento ao longo do ano, começando a avaliação em 91 até 2007. Observa aqui em rosa os países em desenvolvimento, que inclui o Brasil, e em azul os países desenvolvidos. Ao longo dessas décadas, observa que os países em desenvolvimento passou os países desenvolvidos na quantidade de batata produzida e milhões de toneladas produzidas. Vocês podem observar aqui em 2007, o último ano avaliado. Os países desenvolvidos, 155 milhões de toneladas. Os países em desenvolvimento, aí, 165 milhões. Os principais países produtores da batata, dados da FAO, a China, a Rússia, a Índia, Ucrânia, Estados Unidos, Alemanha, Polônia, Belarus. Esse Belarus é oficialmente a República de Belarus, é um país sem saída para o mar, localizado na Europa Ocidental, e faz fronteira com a Rússia, a Nordeste, com a Ucrânia, a Sul, com a Polônia, a Oeste, com a Lituânia e Caletônia, a Noroeste. Com relação ao consumo, aqui o que eu falei para vocês, vamos observar a média mundial, que pega países que consomem muito pouco, países que consomem muito, a batata, em uma média de 33,68 quilos por habitante ano. A América do Norte, com uma média de 57,94 quilos por habitante ano. A América Latina, um dos mais baixos consumos, 23,65 quilos por habitante ano. Aí vem a Europa. A Europa é um grande consumidor de batata. 96,15 quilos por habitante ano. É muita batata. Depois vem a Ásia, com 25,83 quilos, a Ásia mais Oceania, e a África, com 14 quilos por habitante ano. E o Brasil, avaliando ele isoladamente, fora da América Latina, o consumo ainda é mais baixo. Nós temos países aqui da América Latina, que tem muita tradição de usar batata na alimentação. Se eu não me engano, o Peru utiliza-se bastante. O valor nutricional da batata. Considerando a sua composição, 79,4 é água, carboidrato 17%, proteínas 1,8, sais 1,10. A caloria aí, isso em média, gente, avaliando 100 gramas da batata. Isso também tem uma variação de material para material, mas aqui fazendo levantamento médio. Caloria 78,5 quilocolorias. Mas a forma de preparo da batata vai interferir. Uma batata chips, uma batata palito frita, um purê, tudo vai interferir nessa quantidade calórica, a forma de preparo. Aqui mostrando a batata pura, sem ser frita, sem nada, ok? A batata é importantíssima no fornecimento de proteína. É duas vezes superior à proteína que ela fornece do que a mandioca. 100 gramas de batata cozida consegue suprir 13% da quantidade diária necessária de proteína para uma criança e 7% para um adulto. Batata é um alimento universal. É a terceira fonte de alimento mais usado no mundo, depois do trigo e do arroz. Tem o uso culinário de diversas formas, consumo fresco, processado, batata chips, batata palito, alto conteúdo proteico, que nós acabamos de falar. Fonte importante de potássio, de fósforo, de vitamina C e vitaminas do complexo B. é uma das vitaminas do complexo B, que é a B3, aí com o nome de niacina e também é uma importante fonte energética. Continuando falando aí da questão nutricional, falando das vitaminas, né? Vitamina A em 100 gramas, 45 unidades, vitamina B, 165 miligramas, B2, 1320 miligramas, B5, 1 miligrama, vitamina C, 15 miligramas. Então, agora chegamos a falar aqui da questão calórica que eu falei, que depende da forma de preparo. Lembrando que toda essa caloria avaliada é a cada 100 gramas de alimento, ou seja, 100 gramas de chips, 100 gramas de frita, 100 gramas de purê, 100 gramas de nhoque, 100 gramas de batata cozida. Os chips, nós sabemos que é o mais calórico, né, pessoal? Porque ali no preparo tem gordura também, então, cada 100 gramas, em média, de 530 quilocalorias. Fritas, 260 quilocalorias, purê, 100 quilocalorias, sinhoque, 90 quilocalorias, e batata cozida, 100 quilocalorias. Isso para 100 gramas de qualquer tipo desses alimentos. Vamos falar do centro de origem da batata. Acredita-se aí que é o centro de origem? Acredito não, tem muitas evidências por ter uma diversidade, né, de materiais e de espécies do gênero aí, solano, né? Acredita-se que é a região andina da América do Sul. Quando os espanhóis chegaram e colonizaram essa região, a batata já era a base da alimentação dos povos daquela região. E os europeus levaram a batata e se tornou um alimento básico na Europa, né? A domesticação e a área provável de domesticação ocorreu há mais de 7 mil anos no altiplano andino do sul do Peru. Como eu disse para vocês, o Peru é um país, né, que eu estava até em dúvida aqui, mas aqui a gente fica sem dúvidas, né, que é um país que consome muita batata aqui na América Latina. Então, essa região aí da provável domesticação pelos povos daquela região abrange aí a bacia do lago Titicaca, na fronteira do Peru e Bolívia. Tem achados arqueológicos com relatos aí do cultivo da batata nesses 7 mil anos aí no altiplano andino do sul do Peru. A origem das espécies cultivadas acredita que é a partir do Solano brevicauli que derivaram todas as espécies que tiveram seleção livre aí na natureza. As espécies de batata distribuíssem uma grande gama de habitats que vão desde o sul dos Estados Unidos até o Chile, sendo que ocorre aí naturalmente o centro de origem na América do Sul. Isso aqui é uma ilustração mostrando a disseminação da batata e em vermelho aqui o centro de origem, que é no Peru, na região aí do lago de Titicaca, que foi domesticada muitos anos e também o centro de origem. E daqui ela foi disseminada para várias regiões do mundo, hoje estando em praticamente todos os continentes, estando em todos os continentes, ok? Mostrando aí que foi disseminada para a América do Norte, disseminada para outras regiões da América do Sul, para o continente africano, para a Europa, para a Oceania, para a Ásia, ok? Na região onde ela se originou e foi domesticada a batata adaptada a dias curtos e variações acentuadas de temperatura durante o dia e a noite, noites mais frescas, né? As cultivadas que foram melhoradas lá na Europa e na América do Norte, que são as cultivares líderes de cultivo no Brasil, elas foram melhoradas para ser adaptadas a dias longos e características de clima temperado que são aí da região dos países aí da Europa, né? O comportamento dessas cultivares plantadas no Brasil, que foram melhoradas na Europa, elas vão produzir menos porque das condições de adaptação, então vai afetar a adaptação e rendimento, mas são materiais aí muito utilizados por quê? Porque tem materiais que foram melhorados no Brasil, mas ainda tem aí uma questão escassa, precisa de ter mais pesquisa para ter material mais adequado, mais adaptado, mais produtivo para as nossas condições. Aqui, dizendo que precisa de ter mais incentivo no melhoramento genético para a obtenção de cultivares mais adaptadas às regiões de cultivo da batata no Brasil. Vamos falar de botânica agora. Família, falei lá no início da aula, solana ceai, gênero solano, espécie solano tuberoso, subespécie tuberoso, adaptada, essa subespécie aí adaptada a dias longos, e a subespécie indígena, maior variabilidade e amplitude de adaptação entre as espécies cultivadas, depende do fotoperíodo curto para tuberizar. Aqui nós temos essa ilustração mostrando batata de todas as cores, porque nós temos uma variação muito grande de espécies do gênero solano. Solano estenotomo, solano puréja, puréja gônica liques, solano ajahuíri, solano juzepizuchi, solano chaucha, e o solano tuberoso, que é a mais cultivada, solano curtiblogum, tá? Isso aqui tudo é batata. No centro de origem, como eu disse, lá no Peru, na zona andina, tem essa diversidade, só que essa diversidade é importantíssima no programa de melhoramento vegetal, buscando materiais mais resistentes, materiais mais produtivos, ok? A morfologia da planta, aqui é uma planta adulta, em fase de tuberização, tudo começa com o tubérculo semente que é plantado, das gemas do tubérculo semente vai brotar o caule que vai formar as folhas, essa planta produz flores muito parecidas com todas da família das solanáceas, como eu mostrei no início da aula, produz os frutinhos e depois que ela começa a vegetar, ela começa também a produzir os estolões e na ponta desses estolões vai formar os tubérculos que vão começar a encher, né? Onde os fotossimilados produzidos aqui na parte aérea pela fotossíntese vão ser armazenados nesses órgãos drenos que são os tubérculos. Mostrando aí os detalhes dos estolões que vão sendo produzidos. Aqui está a raiz, né, pessoal? Raiz, né, para absorção de nutrientes e água. Estolões, ele diferente, não é uma raiz, estolão é uma estrutura subterrânea e na ponta desses estolões é formado os tubérculos. O tubérculo ele é formado pequenininho e ele vai sendo ali armazenado amido, né, em forma de amidos fotossimilados em energia e ele vai crescendo. Os estágios fenológicos da batata importante conhecer os estágios fenológicos para saber como manejar essa cultura. A batata é de condição natural quando ela estava lá no seu centro de origem é uma planta perene não precisava ser replantada dos próprios tubérculos que estavam no sol brotavam outras plantas e iam colonizando ali mantendo-se vivas naquela área mas de forma comercial ela é uma planta anual, ok? Porque se planta tubérculo semente quando dá o período fenológico de maturação do tubérculo faz a colheita dos tubérculos para comercialização. Então conhecer os estágios fenológicos é importantíssimo para orientar o técnico responsável pelo cultivo e também o produtor para fazer as práticas de manejo adequadas. O estágio fenológico 1 esse período é relativamente curto ele vai da data de plantio do tubérculo semente até o surgimento da haste ele dura em média 10 dias como vocês estão vendo aqui na ilustração do plantio do tubérculo semente até a emergência da brotação e da haste nessa fase essas folhas ainda a planta não é fotossinteticamente ativa desde porque esse período é da emergência da haste então toda energia para o desenvolvimento dessa brotação vem do tubérculo semente que é uma fonte importantíssima de reserva o estágio 2 é o estágio de crescimento vegetativo as hastes e as folhas começam a desenvolver como vocês estão vendo aqui nessa imagem começa a ter a parte vegetativa desenvolvendo a fotossíntese ser iniciada as reservas do tubérculo mãe continuam sendo usadas por mais que está tendo fotossíntese mas tem uma grande reserva de energia no tubérculo de semente ele continua sendo utilizado para o crescimento da haste e para a formação das raízes continua sendo usado até 30 dias depois do plantio desse tubérculo de semente no final dessa fase de crescimento vegetativo é feita a adubação de cobertura juntamente com a montoa pessoal a montoa está destacada aqui porque é um trato cultural primordial para a cultura da batata que é nada mais é que colocar terra próximo à planta para aumentar a área para a tuberização aumentar e a produção de tubérculos nesse vídeo aqui mostra essa operação de a montoa juntamente com a adubação de cobertura esse implemento ele já vai fazendo isso que a montoa que é colocar terra próximo à planta ela já está na fase vegetativa no estágio 2 e iniciando o estágio 2 e já faz a adubação de cobertura recomendada e a montoa então pessoal a montoa nada mais é do que isso colocar uma quantidade de solo próximo à planta porque toda essa região desse solo aqui vai servir para que tenha um maior desenvolvimento dos tubérculos aumentar a tuberização da batata ok isso para que pequenos produtores eles usam fazer extrato cultural até manualmente e alguns anos atrás era tudo manual fazer com enxada colocando terra ali próximo à planta hoje tudo mecanizado principalmente nas grandes propriedades com lototecnologia estágio estágio 3 início da tuberização inicia duas inicia-se esse estágio 3 de 2 a 4 semanas após a emergência do broto e dura de 5 a 7 semanas os produtos da fotossíntese então os fotossimilados eles vão ser usados para o crescimento dos estolões que são aquelas ramificações na ponta dos estolões que vão formar os tubérculos e começa e inicia nesse nesse período a formação dos tubérculos esse período é relativamente curto de 10 a 15 dias a formação o início da tuberização e também termina com esse estágio 3 com o início do florescimento da planta é uma fase muito crítica para a ocorrência de doenças pragas deficiência nutricional estresse hídrico e danos por geadas geadas aí são a planta é muito sensível o estágio 4 é do enchimento dos tubérculos então vai ser teve a formação lá no estágio 3 dos tubérculos mas aqui no estágio 4 vai ter o enchimento dos tubérculos os fotossimilados produzidos pela fotossíntese vão ser direcionados para os tubérculos que são órgãos drenos onde vai ser armazenada essa energia então a folhagem a parte vegetativa atinge seu máximo desenvolvimento os fotossimilados são direcionados para o enchimento dos tubérculos e tem um aumento de cerca de uma tonelada dia por hectare uma tonelada por dia por hectare de tubérculos então o crescimento é rápido esses tubérculos né o crescimento dos tubérculos ocorre por expansão celular tendo o acúmulo de carboidratos de água e de nutrientes de outros nutrientes como vitaminas e sais minerais o tubérculo então ele é um órgão dreno onde ele vai armazenar os carboidratos em forma de amida o estágio 5 a senescência e maturação dos tubérculos todos os fotossimilados são direcionados para os tubérculos o teor de matéria seca atinge o máximo tá o teor de matéria seca as folhagens se tornam amareladas e começam a secar a planta ela começa a entrar em senescência tem uma redução gradual da atividade fotossintética e redução do crescimento dos tubérculos já que a planta está morrendo a parte vegetativa isso é um ciclo natural da planta a colheita deve se iniciar duas semanas após a morte da parte aérea por que depois de duas semanas para dar tempo da película que recobre o tubérculo a periderme ela se firme perca um pouco de água ela fique firme para evitar na hora da colheita esfolamento dos tubérculos a maturação fisiológica dos tubérculos ela é atingida então de 90 a 110 dias após o plantio dos tubérculos semente essa variação de tempo se dá pela cultivar temos cultivares mais precoces e mais tardias e também uma variação de acordo com o clima da época plantada tem batata cultivada o ano inteiro no Brasil as cultivadas no inverno vão ter um ciclo um pouquinho mais lento nesse período de formação dos tubérculos que estão aí com maturação fisiológica as gemas entram em dormência se não tivesse dormência você comprava o tubérculo passava uns dias e brotava acontece às vezes de um longo período dessa batata ser armazenada em casa ela começa a brotar que aí teve uma quebra de dormência mas não é natural para plantar esses tubérculos inclusive nós vamos estudar mais adiante que tem os tratamentos para quebra de dormência que são tratamentos físicos de choque de temperatura e também com hormônios vegetais nessas imagens nós temos acompanhamento do ciclo da cultura algumas fotos de diferentes fases de diferentes estádios de desenvolvimento aqui 25 dias após o plantio a fase inicial de desenvolvimento vegetativo 35 dias logo depois da montoa ser feita 46 dias olha como ela está já quase cobrindo todo o sol 56 dias aqui uma autobelização exponencial 69 dias também ainda está tendo a formação o enchimento dos tubérculos 85 dias a planta finalizando o enchimento dos tubérculos 106 dias entrando em senescência dos ramos estão indicando o período de maturação fisiológica dos tubérculos depois de umas duas semanas da morte da parte aérea é feita a colheita dos tubérculos a cultivar ágata é uma das cultivares mais plantadas no Brasil e aqui mostrando o índice de área foliar durante o seu ciclo no início do desenvolvimento ela tem uma quantidade de área foliar pequena atingindo o seu máximo de área foliar aos 60 dias e depois tendo um decréscimo até chegar próximo da colheita aos 96 dias com relação ao número de hastes ela tem o máximo do seu crescimento vegetativo o número de hastes atingido por volta dos 30 dias a produção comercial mostrando o enchimento de tubérculos a quantidade de tubérculos por hectare ao longo do ciclo aqui até os 45 dias começando aos 45 dias que formar os tubérculos que eles vão começar então até o enchimento atingindo o seu máximo de enchimento dos tubérculos por volta dos 95 dias ok as épocas de plantio como eu disse para vocês se planta batata no Brasil o ano inteiro aqui as épocas de plantio indicadas pela letra P e o C aqui as épocas de colheita e as letras iguais significa que foram plantadas aqui em maio colhidas por exemplo em agosto plantadas em junho colhidas em setembro em média como nós falamos 100 110 dias ok entre plantar e colher o que é plantado nos meses de agosto setembro são colhidos nos meses de dezembro janeiro para escolher a cultivar adequada o produtor deve se atentar ao formato de tubérculo a coloração do tubérculo tanto interna como externa a aspereza e brilho da película são preferidas as com a película mais lisa e mais brilhante a profundidade das gemas podem ser rasas podem ser profundas aptidão para culinária por exemplo tem a agata é destinada para o consumo doméstico para usar impureza cozida já a asterix é mais indicada para fazer a batata chips batata palito porque ela tem maior teor de amido então qual vai ser a cultivar e qual que eu uso vai destinar para a indústria de produção de chips de batata palito ou vai ser para vender no ceasa para ser comercializado nos mercados domésticos depende também da questão do ciclo você vai querer uma cultivar de ciclo mais precoce mais tardio mais semi-tardio importante ao escolher as cultivar sempre ter se o produtor nunca cultivou batata e não tem nenhum outro produtor próximo dele que tenha um relato de qual que é o material que mais adaptou na região dele o ideal é plantar uma pequena área inicialmente da diferentes cultivares e ver adaptação na sua região porque às vezes você já vai começar produzindo muito na região sem ter nenhum histórico na região de seu plantio de batata e pode ser causar prejuízo por não ir tão bem determinada cultivar e mostrando uma diversidade de batatas com relação a cloração externa então aqui falando da película nós temos a película brilhante que é uma das mais preferidas inclusive a agata é de película brilhante películas opacas e áspera que não é tão requerida no mercado para batata doméstica consumo caseiro a questão dos olhos que são as gemas as gemas mais profundas as gemas mais rasas que são inclusive mais preferidas e aqui algumas das cultivares plantadas no Brasil a agata é muito plantada ela tem a matéria seca dela é muito baixa o que significa que ela tem uma quantidade de amido menor e então se você vai fritar ela ela vai ficar muito encharcada por isso que a batata que você compra no mercado às vezes se dá mais um trabalhinho para conseguir que ela fique sequinha ela é para uso culinário cozida ou assada aí vemos aqui vou falar da Asterix ela tem um alto teor de matéria seca alto teor de MS matéria seca ela tem mais amido então ela é ótima para a indústria de chips de batata palito e congelada e pré-frita batata palha também nós temos também a vintage também tem um alto teor de amido a Asterix é muito plantada aí para esse fim de indústria de fornecer batata para a indústria para a produção de batatas chips as exigências climáticas nós vamos continuar estudando na nossa próxima aula então o nosso conteúdo da aula de hoje é esse agradeço a atenção e qualquer dúvida estou à disposição